Música Só seguindo aqui as filmagens aqui na rua Manuel Teixeira Desde ali a avenida Padre Tomás Aqui eu já mostrei aqui num vídeo anterior Nesse local aqui que está sendo construído o Shopping Center de Trairi Farmácia ali, Sara Viana na esquina Manuel Teixeira com Padre Tomás Essa rua aqui eu vou estar mostrando hoje pra vocês aqui Em detalhes, ó Escritórios aí de advocacia Eu acho que essa rua, pessoal, é a mais conhecida de Trairi A mais frequentada E conhecida porque, ó, quase centenário Colégio Pio Rodrigues Colégio Pio Rodrigues E aqui do outro lado, ó Banco do Brasil Eu acredito que um vídeo só vai ficar pequeno Pra mostrar tudo que tem aqui de significativo aqui nessa rua Aqui o Centro Educacional Pio Rodrigues Na rua Manuel Teixeira E vamos seguindo aqui adiante Aqui é uma rua comercial Totalmente comercial Claro, você pode transitar por ela à vontade De moto e de carro Mas tem dias aqui que você não acha lugar pra estacionar de jeito nenhum, viu Hoje, finalzinho de tarde, tá tranquilo aqui, ó Tô mostrando aqui as lojas Aqui, Mercadinho Três Irmãos Seguindo adiante Ali a casa do idoso, ó Conselho Tutelado Tudo aqui na rua Manuel Teixeira Essa rua que é disputada Cada palmo dela Pra quem quer realmente botar um comércio Um comércio de sucesso Aí o canto do frango, ó As drogarias ali bem popular Que era a antiga farmácia bem-estar nessa esquina aí, ó Agora se expandiu A farmácia agora é uma coisa só Que é a chamada farmácia vermelha Seguindo aqui Mais adiante aqui na rua Manuel Teixeira Mostrando aqui No finalzinho de tarde Essa rua aqui no canal Pra vocês, galera Mercadinho Franciné Aqui estacionamento Só pra carro grande, ó Aqui desse lado, ó Os mercantins conhecidos aí Do povo traírem essa região Estão mostrando aqui A rua Manuel Teixeira Aqui no canal Pra todos vocês aí, galera Ó Aqui um destaque aí Pro armarinho e papelaria popular Do meu amigo Marquinhos aí, ó Enfeitado Para o Natal Tudo que você precisa aí De mil deuses em geral Você vai encontrar aí No armarinho e papelaria popular Do amigo Marquinhos Material escolar Brinquedo, tudo, ó Tem a propagandinha dele ali, ó A propaganda aí De tudo que tem aí Nosso amigo Marquinhos Aqui em Trairi Na rua Manuel Teixeira, galera Assim, aqui eu passei Por um ponto importante, ó É a lotérica Trairi Aqui na rua Manuel Teixeira, ó A lotérica Boticário Eletromanos Essa rua É top, galera É a rua Super comercial Rua Manuel Teixeira Mostra ela aqui Até fora Essa rua Óticas Aqui as lojinhas A moda aí Material de qualidade Coincidíssima aí Farmácia Farma Nova, ó Tudo aqui na sua Rua Manuel Teixeira, pessoal Vou estar passando Outras vezes aqui No dia de movimento Movimento total Nessa rua Aqui a gente vê Que as luzes As luzes aqui Já acenderam, ó Lojão do 8 E aqui um ponto Aqui De eletrônicos Famosíssimo aqui Tonisson, pessoal Ó E ali está Nossa rua Manoel Teixeira Saindo exatamente aqui Destaque aqui Mais uma vez Para o prédio aí Nosso amigo Tonisson Tudo em eletrônicos Nosso amigo Tonisson Então aqui Finalizando A gente vai sair Ali na praça Da matriz Aqui do outro lado E essa pracinha aqui Onde eu encerro Esse vídeo E mais adiante Segue com movimento Também Mas Esse pedaço Que eu andei aqui É que ferve, viu É disputado Cada palmo Dessa rua Manoel Teixeira Para quem quer Ter sucesso Nas vendas Nos seus comércios É aqui, viu Rua Manoel Teixeira Mostrei para vocês Aqui No canal, galera Obrigado aí Valeu, deixa o like Se inscreve Valeu, até breve